Ai, ai, ai! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai. Alfa está segura. Agora vai, senhoras e senhores. Meio da C. Alfa está segura. Alfa está segura. A droga neutralizada. Segura o objetivo. Fein, tot. Neutralize-se. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Especial espiolage-flugzeug no Abflug. Gasmine eingesetzt. Baker, bittet Nordrhein-Main. Bittet Nordrhein-Main. Schadensbericht in Meister. Boa! Boa! Wir nehmen Charly ein. Nós perdemos o bravo. Nós perdemos o bravo. Vamos ver. Nós perdemos o bravo. Nós perdemos o bravo. Agora vamos atacar, vamos perder o bravo. Nós perdemos o bravo. Como o bravo é seguro. Nós perdemos o bravo. O que é isso? O que é isso? O que é isso?